Uma palavra, Bortola. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, nós acompanhamos esse caso do torturador de gatos e, obviamente, é uma situação muito, muito, muito revoltante, não somente para a comunidade de Caxias do Sul, para o estado do Rio Grande do Sul, mas a nível nacional, a nível de Brasil. Então, aqui cabe ao nosso repúdio, à nossa revolta quanto a esta decisão proferida pela segunda vara e até no evento que teve essa semana aqui na Câmara conversávamos com o doutor Luiz Carlos Prado, Ministério Público, e, na realidade, ele não responde por essa pasta dentro do Ministério Público, mas ele me comunicou que a doutora Janaína De Carli responde por essa área e eu tenho certeza que, com a sensibilidade, conhecendo a doutora Janaína De Carli, ela irá recorrer dessa decisão, não sei por qual motivo, por um motivo ou por outro, mas que a segunda vara criminal de Caxias do Sul proferiu e que, obviamente, consternou a toda a população a nível municipal, estadual e federal. Então, cabe aqui a nós pressionarmos, no bom sentido, ou, melhor dizendo, mostrarmos o posicionamento, nós, como representantes do povo caxiense aqui no Legislativo, mostrarmos o nosso posicionamento para o Ministério Público, para a comarca, o Fórum de Caxias do Sul, para que não passe em branco essa situação. Então, aqui peço o apoio dos nobres pares para que votem favorável a essa moção de repúdio à soltura desse torturador e agradeço, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, Tatiana Ifrisso.